Ainda na tarde da última quarta-feira, um comerciante percebeu a atitude suspeita de dois jovens e informou a polícia. Pelas imagens das câmeras do circuito interno da loja vizinha, é possível observar dois agentes empurrando a porta, mas eles percebem a presença de uma viatura e evadem-se. Horas depois, eles retornaram e com uma ferramenta quebraram o cadeado da porta de proteção, e em seguida quebraram também a porta de vidro, e fizeram um verdadeiro arrastão. A polícia suspeita que pela quantidade de aparelhos de celular que foram furtados, alguns outros comparsas poderiam estar dando cobertura em algum veículo, facilitando assim a fuga. E até porque também eles estavam com um alicate muito grande para estarem transitando pelas ruas da cidade. A dona da loja só ficou sabendo do ocorrido pela manhã, e informou que mais de 60 aparelhos foram furtados. Um prejuízo de aproximadamente 40 mil reais. Os agentes levaram até um porta-retrato, pensando que fosse um tablet.